Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Dyson Sphere Program, nosso desafio dos 3.000% e estou na sequência do episódio passado né, só estava ajeitando as coisas ali para poder fazer esse ataque aqui da maneira como eu espero, e caramba tem que fazer essa torre aqui mas eu não tenho aço quebraram duas minhas aqui tá mas eu vou ficar sem elas mesmo só esperar bater esse ataque a gente vai para cima agora igual um desesperado eu vou colocar uma torre para o poder dar o sinal né do ataque em massa deixa só bater esse ataque aí ele vai vir por ali ele veio meio que na diagonal ok ok deu bom deu bom vou botar essa torre aqui ó e ainda vamos utilizar a torre normal para chegar até lá 3 4 eu acho que aqui liga lá né e aí é que nós vamos fazer uma supernova de grupo 1 só que não droga 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 não era isso não era isso vou ter que esperar bater o ataque eita eles estão passando direto e rapaz eles estão indo atrás da torre não aí não opa pera aí que isso aqui eu não esperava não deixa eu colocar aqui uma dessa aqui para cuidar dessas torrezinha aqui ó aí e alguma coisa para proteger o que eles vão passar em linha reta aqui ó é alguma coisa para proteger essa área aqui assim ó aí segurar aí o ataque tem que segurar mano ele não está mostrando para mim que está quebrado as torres grande ó tá vendo ó não está aparecendo para mim que elas estão quebradas aqui ó tá mais dois ataques vou carregar aqui a energia beleza pode mandar o próximo já até que deu certo ó mas eu queria com o burst tá eu queria o burst da super nova até porque não estava energizada a torre isso aí que quebrou minhas pernas mas agora ela já está marcada lá né para ser reconstruída droga beleza vocês mesmo que eu vou atacar na sequência ok 38 bora bora vamos ela ficou sem energia né ver se ela vai marcar lá a reconstrução aí marcou marca aqui grupo 1 super nova quero ver agora Oxi agora foi ó nossa senhora olha isso olha isso sai daí Marcelo sai daí que você vai morrer sai daí sai daí nossa deixa eu recuperar minha vida aqui agora que deu muito bom eu consegui destruir o núcleo? caramba não consegui tá ok a situação não está boa aqui não também que eu tenho os mísseis aqui para me proteger eita pomo agora eu não tenho nem os mísseis mais tá deixa eu ver se eu consigo consertar as coisas aqui que meio que deu ruim dá para fazer mais desse aqui preciso de aço e agora? preciso de aço e agora? ainda preciso de aço nossa eu fiz um arrebento neles era a hora de eu fazer mais um ataque né mas eu preciso de aço era a hora de mais um ataque 10 tá bom preciso repor meus canhão de de ataque 56% eu podia tentar mais uma vez né já que deu bom Beto está super nova aqui ó ela ca... epa peraí cadê o grupo? cadê o grupo? o que aconteceu? tá aí super nova carregou toma receba ae garoto vai 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 nossa senhora humilhei humilhei pode tirar já humilhei agora vem os três ataques eu tenho que segurar tira esse aqui também caramba eles realmente estão indo lá atrás ó eles vão em quem atacou ó será que eu consigo ajudar aqui? vai gastar muito míssil ok tá consegui segurar os três ataques agora eu tenho que fazer a mesma coisa agora nas outras Hive né eu tenho que aproveitar que elas estão enfraquecidas agora e continuar agora vamos pra aquela ali ó poxa acabou todas as minhas torres que eu... não é possível aí fizeram um estrago aqui viu nesse último ataque mas foi bonito passou uma rajada ali que machucou ah 90 e 102 ó dá até pra fazer mais acaba a minha energia isso sim que eu tenho pra repor aqui bota isso aí tá eu já tenho um ataque a menos agora pra me preocupar né vou botar nesse cabra aqui isso aqui ó que aí ele repõe lá pra mim ok ok tem um ataque a menos pra me preocupar ele tá bem enfraquecido agora não preciso nem me preocupar com o restante ali ó voltou meus canhão de... de... explosivo e agora nós vamos sair nessa direção aqui ó no mesmo esquema control V aqui é... vamos colocar a torre aqui mais ou menos se eu colocar aqui não pega ó tem que ser aqui mais ou menos ó tem que pegar o... o núcleo deixa eu primeiro pôr um piso aqui acho que ele vai vindo aqui né vou ter que pôr um piso ali vou só botar aqui pra restaurar minha energia tô tranquilo tá minha esteira de munição tá travada tô tranquilaço beleza mas nós vamos pra cá 61% é uma coisa tá botar as torres até lá eu não sei se vai chegar lá a torre talvez eu precise colocar um pouco de terreno aqui ó aí aí a torre chega lá agora mais uma torrezinha ali e nós vamos aplicar o mesmo golpe ó coloco esse cabra aqui o grupo dele é o 1 ó lá 55 torres e a gente vai aqui ó a gente vai aqui super nova toma vai receba receba ok ela já tá se recuperando já de novo ó a raiva daqui ela já tá se recuperando eu tenho que ficar toda hora indo lá matar ela será que eu vou ter míssel pra isso? só tem que segurar deixa eu ver como é que ela tá aqui ó ela tá mostrando que ela tá com uma porcentagem alta mas ela não tem o que montar tá então tô tranquilo oh passaram aqui por trás nossa foram direto lá nos meus mísseis aí é perigoso hein aí é perigosíssimo mas eles se defendem bem pô e eu ainda tenho mísseis aqui pra caramba ó por que que eu tô preocupado? não entendi porque que eu me preocupei nossa foi bonita demais a defesa ali tá vamos repetir o processo peraí torre de míssel ah já tá ali já beleza ela é grupo 1 já tá no grupo ok super nova marcada ativei a super nova carregou toma receba some ih eles vão mesmo eles vão com tudo pra cima mas eu sei que eles conseguem se defender lá então não tô nem preocupado não minha torre não deu tempo peraí peraí deixa eu tirar ali senão vou perder não Marcelo aí você vai morrer eita sai 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 peraí não destruiu o core? destruiu é que esse outro aqui que tá nascendo agora sabe que eu preciso? eu preciso de antena tô sem antena pra pra repor voltar aqui ó tem uma navezinha atacando aqui ó minha energia droga tá e não era pouco não tá consigo repor aqui eu vim pegar antenas né aqui ó cadê? aqui bora bora que já foi dois cores já espero que não pouse mais nenhum deixa eu ver esse aqui eu destruí primeiro como é que tá tá ele já tá tentando remontar ó já começou a remontar já é hora de ir lá e assassinar ele antes deixa eu recuperar a energia botar até mais uma torre aqui ó pra aumentar ainda mais a recarga pode deixar ele reconstruir não tá a gente vai lá e dar uma saraivada de míssil nele já resolve aqui ó rapidão a gente resolve isso aí vai vai pro saco pronto tira aqui não muito míssil vamos lá vamos nesse aqui agora dois cores destruído mano três mil por cento tá maluco respeito a minha história vamos esperar o ataque dos dois vamos esperar deixa eu tirar aqui ó depois eu tenho que ir depois que esses dois ataques vêm eu tenho que ir em linha reta tem que pegar aquele ali ó tá tranquilo mano tô bem eu tô suavão tá tô tranquilo eu me preparei muito bem mano me preparei muito bem só esperar o próximo ataque bater e a gente vai naquele lá será que já não era bom eu começar a fabricar esse cara aqui ó falta aço ó ó ó ele já veio meio fraco já esse aí viu ele veio já meio baleado já 3 3 oh oh eu ia dar mãe pronto vamos lá peraí deixa eu usar a tática aqui do colar de longe putz pior que aqui ficou horrível né tinha que ser aqui ó cancela eu acho que essas torres aqui não funcionam mais é mas eu tô gastando munição à toa aqui pode cancelar não tá indo lá construir não né putz ele tá indo lá construir torre de míssel constrói grupo 1 super nova não deu tempo veio atrás de mim corre Marcelo corre Marcelo nossa tá foi uns míssel pra lá não sei porque tá perdi a torre lá perdi a torre lá pô eu tô aqui tô aqui tô aqui tô aqui tô aqui eu tenho que ir lá destruir o outro core lá viu se não ele se remonta lá e começa a me dar trabalho deixa eu só recuperar um pouco aqui da minha no meu fôlego tá tensa aqui o negócio ó esse aqui ó ele tá se remontando já não é ele é mais ou menos mas não tá tá tentando né vou mudar o approach tá eu vou ir por aqui agora eita apertei o botão errado até aqui eu preciso desligar meus mísseis porque senão eu atiço lá sem querer 93 quem que é esse que tá carregando aqui é o de lá de trás ó e esse que tá assembling é esse aqui ó não posso deixar ele gostar do jogo de novo não deixa eu ver esse ataque aí eu saio nessa direção aqui agora linha reta eu me esconder aqui de novo beleza aí boa carregar aqui e vamos vambora por aqui agora aqui 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 e aqui filha da mãe já tá remontando essa daqui ó vai meu filho e e aqui deixa eu botar já uma aqui já pra dar dá-lhe uma uma sabugada aqui pra ele ver que o negócio aqui funciona essa torre de míssil aqui supernova 1 beleza ainda vamos marcar agora aqui e aí vieram pra cima droga droga construiu lá na... ah tudo errado mano pode daí Marcelo pode daí que deu ruim deu tudo errado deu tudo errado nossa senhora eles tão vindo aqui ó atrás das minhas torres aqui ó peraí que acendeu a luz aqui consigo construir aqui? consigo eles tão passando aqui ó eles tão passando aqui ó que filhas da mãe mano tem que ficar de olho que nós vamos reconstruir ó já tá reconstruindo lá ó é porque tá longe da minha torre agora ó eu vou ir com tudo lá pra cima daquela outra antes que ela reconstrua nessa direção aqui ó eu não queria usar várias torres em seguida tá mas eu vou usar agora porque eu tenho bastante elas tem um range longo eu preciso aí eu vou tirando elas ó lá primeiro unidades terrestres ok ó tomo aqui ó acabar logo com a brincadeira eita me viram corre Marcelo corre Marcelo nossa senhora o tanto de mísseis a toa agora já foi 55% e não destruiu hein e não destruiu e filha da mãe agora eu vou fazer maldade peraí peraí aqui grupo 1 super nova e não pegou o grupo 1 caramba o que aconteceu tem hora que não pega o grupo olha lá olha lá tá destruindo alguma coisa minha lá pra trás aí agora veio o grupo que eu quero então você vem pra cá super nova e você vem pra cá e você vem pra cá agora sim agora pegou bonito pegou na veia olha isso nossa deixa eu só dar uma conferida lá atrás o que que tá acontecendo nossa chuva de de mísseis mano que coisa linda que coisa maravilhosa olha isso eles tão vindo ah destruíram algumas torres de mísseis aqui sim ó deixa eu botar mais um desse aqui pra reparar só tem mais um gente só tem mais um quantos mísseis eu tenho tá maluco ainda tenho 250 mísseis fora o que tá na esteira tá garantidaço tá garantidaço cadê onde que é mano eles quebraram algumas coisas minhas aqui ó quebraram aqui meu cobre ó ah eles vieram aqui atrás da das minhas turbinas por que que não tá marcando reconstrução olha aqui eles tão vindo por trás mano ainda falei que eles poderiam vir aqui hein e filhas da mãe meu cobre pô cobre é munição pode brincar com isso não reconstruiu tudo foi eles deram a volta por trás caramba será que dá tempo de chegar lá não deu é se eu usar a torre aqui aí boa constrói na mão Marcelo eu não consigo construir na mão acho que acabou é acabou meu combustível eu tenho bastante ah tá aqui ó pronto isso aqui resolve meu problema vai mano recarrega rápido aí que eu tenho mais um core pra destruir vai 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 foi foi agora vamos pro ataque final vou tá faltando energia que é perigoso hein não dá tempo é 30 segundos aqui pra reconstruir mano tem que ir pra cima chega sofri demais nesse planeta aqui agora é minha vez de colher os louros da vitória certo agora vamos pra cima agora é minha vez quebrar aqui quebrar ali quebra aqui volta aqui volta aqui volta aqui esse aqui já detona ali já pra ele não se criar esse aqui detona aqui esse detona aqui esse detona aqui esse detona aqui cadê minha torre de míssel já tá com o burst ativado aí é uma aqui e uma aqui e uma lá na frente eita perdi a distância super nova aí constrói 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 acho que deu hein acho que foi ah não acredito não acredito não acredito não acredito tá peraí eu posso dar um reassemble eu tenho eu posso pagar isso aqui nesse save esse save aqui eu posso pagar isso posso dar um reassemble 60 eu fiz com certeza vai quebra quebrou filha de uma égua me respeita rapaz nem tenho item pra colocar aqui se eu tirar esse aqui corta tudo peraí pô peraí vamos matar de novo tá bagunçado assim aí boa corta aqui corta aqui corta aqui vamos lá vamos lá vamos lá vai dar bom vai dar bom pronto easy GG vai vocês não são vai vocês não são embaçadão me respeita rapaz pode soltar a musiquinha da vitória aí que o marcelão dominou 3000% bom eu tive que dar um redeploy né infelizmente aí eu me excedi um pouco mas agora eu tenho que tapar esses buracos né pra tapar esse buraco falta aço vamos lá vamos buscar esse aço opa peraí não pode deixar de se criar não tá bom deixa que os mísseis resolvem sair pra mim isso aí peraí vamos buscar essa energia aí e agora é só não deixar eles se criarem de volta tá o macete agora é esse voltar aqui agora eu posso reconstruir esses caras vai na mão mesmo agora é fábrica ligado o tempo inteiro os quatro núcleos destruído cê é louco mano sofrimento do cacete eu preciso de quatro pelo menos um dois três quatro aí dá pra pegar mais um pouco e fazer mais vamos lá tapar os buracos pra parar de gastar mísseis à toa e agora qualquer um que descer eu já vou lá e mato rapidamente e pego a energia pra mim eu tô indo pro lado errado né tá vendo senão eu vou ficar gastando mísseis à toa agora eu preciso continuar produzindo mísseis que é pra gente invadir outro planeta agora aqui ó me dê 420% não vai construir não? obrigado próximo mais um pouquinho de energia ai filha da mãe ó peraí mais um aqui toma mais 420% deixa eu tirar isso aqui que eu ponho pra cá e ele resolve ali pra mim toma pronto já interliga ai liga aqui e vamos pro ultimo galera sufoco hein sufoco limpei 3000% é nosso planeta agora né é só não permitir né que ele se crie aqui certo? porque agora o nosso objetivo é drenar tudo que esse planeta tem pra poder ficar tranquilo e ir pro próximo sofrimento dor e sofrimento mas no final das contas deu bom agora aqui eu tenho que fazer o seguinte eu tenho que sair espalhando antenas pelo planeta porque qualquer lugar que eu precisar ai aqui já tem antena Marcelo tá maluco tá em choque ai boa qualquer lugar que eu precisar agora porra não preciso mais dessa defesa aqui porque agora é só os mísseis agora é só os mísseis vou até dar uma diminuída aqui na produção aqui ó vou deixar aqui assim mais ou menos ó pra gente invadir outro planeta essa daqui e essa aqui ó essa aqui já tá bom né pra gente poder invadir outro planeta pera ai que vai acabar meu núcleo aqui pior que eu fiquei sem antena nenhuma vai mais dez mano tô nossa tô até respirando aqui mais tranquilo agora agora enfim né depois de nove horas aí no planeta consegui dominar mas ai falar pra vocês viu não é fácil não viu mano não é fácil é extremamente estressante você tem que ficar toda hora repondo as produções o negócio aqui é realmente punk deixa eu ver se eu posso uma pesquisa aqui e já aumenta o meu core agora vamos fazer as pesquisas de upgrade né essa aqui não dá ainda essa aqui pra melhorar minha velocidade pode fazer essa aqui não dá capacidade do inventário amarela mais um drone de construção não essa também não blueprint vou liberar já libera também essa aqui pra 900 fábricas aqui não aqui ó energy circuit é bom essa aqui já era motorzinho e ai a gente vai pras tecnologias é pra acionamento de deutério já não né ó de hidrogênio eu preciso da placa de titânio acho que por enquanto processadores e a torre de gemer mais alguma coisa talvez proliferadores agora né acho que agora dá pra tá mas tem um monte de pesquisa já encaminhada agora é o que eu falei né é só ficar de olho aqui descer uma hive vai lá e não deixa se criar não tá porque se deixar se criar aqui agora tô na água da salsicha ah Marcelo mas você não vai fazer farm que farm o cacete mano farm o sofrimento da bexiga deixa eu ver aqui ó este planeta aqui provavelmente vai ser nosso próximo alvo por que que eu tô falando isso porque ele tem o que a gente precisa que é o titânio e tem 3 agora tem 4 só tinha 3 só tinha 2 só tinha 2 a última vez que eu olhei agora tem 4 o planeta do magma também tem só que ó como é que tá ó como é que tá dá pra pousar dá pra montar uma defesa e dá pra tentar se segurar mas eu vou ter que mano angariar muito recurso agora aqui desse planeta aqui e transformar isso aqui tudo em ataque tem que transformar isso aqui tudo em ataque e agora é só construção meus amigos agora é só construção agora estamos livres por onde eu começaria a parte do petróleo tá travada ó por isso que eu não tô conseguindo produzir ciência vermelha eu não tô conseguindo consumir o petróleo porque também eu preciso da parte do plástico né eu liberei a parte do plástico? não liberei ó já era pra ter liberado isso aqui ó tirar aqui processador plástico e ácido já libera isso aqui x-ray cristal da vida aqui que tem uma receitinha boa ali com madeira e e planta que a gente pode usar fazer o seguinte finalizar esse episódio por aqui foi intenso eu vou pensar no que eu vou fazer agora tá tranquilo a gente se vê no próximo episódio valeu falou a gente é 1 3 2 2 5 2 2 2 3 Tchau